Vamos resolver esse exercício aqui, que é da primeira série do ensino médio do terceiro bimestre de atividade 5 Ele está pedindo aqui para a gente decomponha em potências de mesma base com números primos Por exemplo, o item A aqui Aqui tem, a gente está trabalhando com potência, multiplicação de potências O intuito aqui é deixar todos os números aqui na mesma potência No caso a gente vai deixar na potência 2, quase 2 Então vamos para a resolução O 2, 2 elevado à terceira Esse 4 eu vou deixar ali na mesma potência do 2 Esse 2 elevado à terceira Vamos só repetir o 2 elevado à terceira Multiplicado Esse 4 a gente pode decompor ele em fatores primos É um número par, eu posso dividir por 2 4 dividido por 2 é 2 O resultado deu um número par Dá para continuar dividindo por 2 2 dividido por 2 é 1 Pronto A gente decomposto em fatores primos 4 em fatores primos É 2 elevado ao quadrado Então 4 decomposto em fatores primos é 2 elevado ao quadrado Então no lugar do 4 elevado ao quadrado Então no lugar do 4 ao quadrado aqui eu coloco 2 elevado ao quadrado Tudo isso elevado ao quadrado Beleza? Agora vamos decompor o número 8 Em fatores primos Vamos decompor o número 8 É um número par Dá para dividir por 2, né? 8 dividido por 2 4 O resultado é um número par Podemos dividir por 2 novamente 4 dividido por 2 2 Novamente podemos dividir por 2 2 dividido por 2 1 Terminou a decomposição Como ficou aqui? Ficou os 2 1, 2, 3 Então é 2 elevado à terceira Então o 8 decomposto É o mesmo que 2 elevado à terceira Então vamos vir aqui Colocar o 8 Vamos colocar 2 elevado à terceira Elevado a menos 2 Agora Continuando, né? Isso é igual Vamos repetir a primeira potência, né? 2 elevado à terceira Multiplicado Agora aqui A gente já pode Usar uma propriedade da potência, né? Potência da potência Ou seja É só multiplicar os expoentes Aí fica 2 elevado a 2 vezes 2 Que é 4 Multiplicado A mesma coisa A mesma coisa a gente faz aqui, né? Potência de potência A gente mantém a base E multiplica os expoentes Vai ficar 3 vezes menos 2 Ou seja Vai ficar 2 elevado a menos 6 Pronto Agora Todas as potências Estão na mesma base Aí usando a maior propriedade da potência Que diz que Multiplicação de potência De menor que menos a base Você mantém a potência E soma os expoentes Ou seja Mantenha a base E soma os expoentes A base é 2 2 Agora soma os expoentes 3 Mais 4 Menos 6 Isso vai ser igual 3 mais 4 7 Menos 6 1 Ou seja 2 elevado a 1 Que nada mais é 2 Tá aí pessoal A resolução Dessa multiplicação de potências